Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Frescuras da Tati, Escola Cristã de Férias 2019, Crianças na Cozinha. Hoje nós vamos falar sobre o Laboratório do Chefe. É no Laboratório do Chefe que as crianças vão aprender sobre saúde, sobre a importância dos alimentos, de dormir cedo, de tomar sol, de beber água e por aí vai. O Laboratório do Chefe está muito especial e ele se divide em dois momentos. O momento em que as crianças vão ali aprender a teoria sobre as coisas, sobre essa importância dos hábitos saudáveis, mas também é onde as crianças vivenciarão isso tudo na prática, em forma de brincadeira. E quem não gosta de muita brincadeira, não é mesmo? Para começar, eu já imaginei dois cientistas assim, com cara meio de malucos, estando ali representando o chefe do laboratório. Claro que sempre com o chapéu de chefe na cabeça, ele pode estar vestido com um jaleco branco e por que não uma peruca engraçada? Ia ficar top! Esses chefes, como eu expliquei, farão os dois papéis. Se você não tem duas pessoas para ficar nesse centro, não tem problema nenhum uma pessoa só fazer os dois papéis. Como se trata de um laboratório e onde as crianças também precisarão brincar, você precisará de um espaço grande. Então, faça isso numa quadra, se você está fazendo na sua casa ali, escolha a garagem para esse momento. Tem que ser um lugar que tenha espaço para as crianças poderem correr. Nesse lugar, decore como se fosse um grande laboratório. Lembrando de trazer elementos do que vai ser falado também para a decoração. Se vai falar sobre o sono, você pode ter um travesseiro, uma máscara de dormir, você também pode ter pesos ali, pesinhos de academia para remeter aos exercícios físicos. Você pode ter galões, jarras de água para lembrar da água e outra série de coisas que vão trazer para as crianças essa memória dos hábitos saudáveis. Como é um laboratório, tem uma mesa com uma toalha branca para lembrar bem esse clima de laboratório, potinhos com líquidos coloridos vão ajudar a entrar nesse clima, lupas e tudo mais que compõem o laboratório. Lá no blog, eu vou deixar o link aqui para vocês, tem o esqueleto que nós fizemos em 2017 e também o corpo humano que vai completar a sua decoração. É um laboratório do chefe que vai ser usado, esse caderno aqui, o caderno do aluno. Nesse caderno, existem várias atividades para ser feitas por escrito. Gente, eu vou abrir meu coração agora para vocês. Eu não gosto da ideia que as crianças tenham que ficar copiando durante esse projeto. Por quê? É férias, gente. Sejam boazinhas, sejam bonzinhos. Dê à criança a oportunidade de fazer essas atividades, mas de forma prática. Tem atividades maravilhosas no caderninho. Para que as crianças realmente vivenciem aquilo ali e saiam com aquilo que foi aprendido na sua cabeça. Caso você queira realmente adquirir o caderno do aluno e compartilhar com essas crianças, dê para ela levar para casa e assim fixar com os pais o que ela aprende. Mas como trazer isso de forma prática? Por exemplo, ali no caderno do aluno tem uma atividade que a criança precisa montar o prato e aí ela vai verificar quantas calorias deu o prato dela e o que ela precisa fazer para perder aquelas calorias. Andar de bicicleta, varrer a casa, algumas atividades assim. A minha sugestão para vocês, montem essa atividade com figuras de verduras, legumes, batata frita, algumas coisas também que faz mal para a saúde. Divida aquela equipe que está participando em duas equipes. E assim eles vão montar um grande prato que pode ser colocado ali no chão, feito de papel cartão, color set, e ali eles vão colocar todas aquelas frutas, verduras, como eles imaginam que seja o prato ideal para cada equipe. Depois que eles montaram ali o seu prato, você vai dar a notícia de quantas calorias cada prato tem e o que eles precisam fazer para perder. No lugar de simplesmente escrever, você vai fazer com que eles se movimentem de acordo com as calorias que eles precisam perder. Ah, 900 calorias, você precisa varrer a casa 9 vezes. Então, pega aquela vassourinha de brinquedo, conta, todo mundo vai contar, todo mundo vai contar que ele vai precisar correr, sei lá, 5 minutos, 2 minutinhos, 1 minuto. Ele vai precisar andar de bicicleta, talvez bicicleta seja um pouco mais difícil de levar, mas ele vai precisar jogar bola, enfim. Então, a criança vai se movimentar e ela vai sentir na pele como é difícil perder as calorias. Outra atividade que tem no livrinho é que as crianças liguem a quantidade de açúcar que tem alguns itens e alguns produtos, como o achocolatado, em caixinha, a lata de Coca-Cola, refrigerante e outros itens, bolacha e por aí vai. Então, a minha sugestão é que você leve isso para a prática. Como? Você também divide as crianças em duas equipes ou mais. Você tem ali potes iguais, transparentes, e ali ela vai colocar a quantidade de açúcar que ela acha que tem naquele produto. Depois que elas colocarem, você vai ter um terceiro pote que já vai estar com a quantidade correta de açúcar. Você mostra para eles a quantidade certa. Isso, com certeza, vai chocar muito mais as crianças do que simplesmente ligar a quantidade de açúcar. E olha só. Então, vejam, você se conhece? Todinho, né? Olha lá, a criança. Então, presta atenção aí, criança. Presta atenção. Eu quero que vocês... Eu quero que vocês sentem... Olha, você é dessa equipe aqui. Olha, a equipe aqui. Equipe cenoura ajuda ela. E a equipe tomate aqui ajuda ela. Combinado? Ela vai me dizer, elas vão dizer quantas colheres de açúcar tem ali. A nossa colher é um pouco exagerada, tá, gente? Vai ser muito solta, né? Ela vai colocar aqui e vocês ajudem dando palpites, tá bom? Mensagens. Quanto, gente? Sete. Vinte. Dois. Dez. Sete. 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 Dois. E peraí. Dois. 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 Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. 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 Sete. Beleza. Agora vamos aqui para o tomate. Ajuda ela. Quantos vocês acham? Dez. 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 Eu vou mostrar pra vocês, quem é seu? Gente, esse inocente Toddynho tem 20 colheres de açúcar. Alguém vai ter um manual desse tipo? Não? Não, ela sabe. O manual, ele não diz se é colher de sopa, se é colher de chá. Mesmo que seja colher de chá, gente, é muito. É muito. Eu até que vejo esses exames, não descobri qual é a colher. Então assim, isso aqui, vocês ficarem chocados? Então é pras crianças, viu crianças? É pras crianças ficarem chocadas. A atividade ali é de ligar. Gente, não dá pra chocar crianças ligando a imagem do Toddynho, a imagem do tanto de açúcar que tem. Então ali tem outras coisas. O Toddynho, ele tem mais açúcar do que uma latinha de coca-cola. Então a gente nem entende isso. Então assim, eu acho que dessa forma prática vai ser muito melhor vocês fazerem essas atividades aqui. E no manual tem outras sugestões também. Você também pode trazer pra esse momento atividades de corrida como fosse um grande supermercado e as crianças precisassem colocar as frutas dentro. Você pode fazer com que as crianças coloquem as frutas certas na vitamina, na letra ali que representa aquela vitamina. Você pode fazer um boliche de coisas ruins, onde a criança precisa derrubar aquelas garrafas. Nesse manual tem várias outras ideias e você pode também criar suas e vai ser muito divertido. Uma brincadeira que eu trouxe pra essa escola cristã de férias foi a brincadeira da dança da cadeira. É, a dança da cadeira é uma brincadeira super antiga, não tem nada de novidade nisso, né? Mas a novidade é que a brincadeira acontecerá em torno de uma mesa posta, com cadeirinhas ali, pratinhos, como se fosse uma mesa ali para uma refeição. As crianças vão correr em torno da mesa, sentar nas cadeiras, como manda a brincadeira. Só que enquanto elas fazem isso, estará passando uma música que fala que lugar de comer é a mesa e não sentada no sofá vendo TV. Isso é para que as crianças também vivenciem mais uma vez na prática a atividade de bons modos, de hábitos saudáveis para ela trazer para a sua vida. É isso aí galera! Chegou a hora do almoço, a hora do lanche, a hora do canto. Mas pra isso a cabeça, vem a luz pra mesa, vamos sentar em volta da mesa. Vamos lá! Música 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 Aquele assinamento sempre cura Passar o seu rio Eu também vou deixar aqui nas descrições O link para o vídeo dessa música Para vocês usarem aí na hora dessa brincadeira Não se esqueçam de curtir o vídeo Se inscreva no canal E ative as notificações Assim você vai ser notificado Assim que um vídeo novo for publicado Então baixe esse vídeo Compartilhe o link E assim esse projeto continuará aparecendo Aqui no canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau